Música Música Olha o cavalinho como ficou top lá Ó Ó Vê Agora a cancha tá profissa Nós contratamos um profissional aí em cancha de bosta Pra fazer um novo piso aqui, ó pessoal Ó, agora Agora a cancha ficou profissional Aqui na distribuidora de bebidas, petiscaria, altas horas Em Guaratuba, Paraná Ó A cancha ficou top com o novo piso Agora Os profissionais aí Vão jogar a beça Música